Um quarto de volta só à direita Um quarto de volta só à direita Um quarto de volta só à direita De frente Atleta de número 65 troca com o número 74 Atleta de número 66 com 75 E atleta de número 67 com 80 Um quarto de volta só à direita Um quarto de volta só à direita Um quarto de volta só à direita De frente Um quarto de volta só à direita Um quarto de volta só à direita Ok, retorno aberto Esteja na soma de palmas Um quarto de volta só à direita Um quarto de volta só à direita